Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Hering Silva Oliveira não tinha passagens pela justiça e nem era usuário de drogas. Aí ele pegou, veio o pulmo daqui, o pessoal que estava na hora do tiroteio, que eles atiraram no moleque, aí a bala pegou nele, mas o moleque não é bandido não. Não sabe que eles estavam lá atrás brincando, aí diz que alguém denunciou, a polícia chegou atirando, meu filho se assustou, foi correr, pegou um tiro nas costas, meu filho morreu. A polícia que levou ele para a SPA, quando eu cheguei lá ele não estava mais lá no chão, a polícia mesmo levou ele para a SPA, chegou lá e ele morreu, meu filho está morto lá no SPA. A polícia veio até a Mini Vila Olímpica para apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Após fazerem buscas nessa casa abandonada, de fato encontraram quatro suspeitos que estavam consumindo entorpecentes. Assustados, os integrantes do grupo pularam o muro da Mini Vila Olímpica e correram por esta trilha. Em seguida, no sentido contrário, vinha a Hering. Foi o momento em que, segundo testemunhas, a polícia atirou pelo menos três vezes e um dos disparos atingiu a vítima de 15 anos. O tiro atingiu as costas do adolescente, que ainda foi levado para esta unidade hospitalar, onde não resistiu. Eles saíram correndo, pularam um muro aqui e começaram a correr de pra cima, assim. Aí o Hering foi querer correr também, eles atiraram no Hering, só ele que conseguiu fugir pra ali. Esses usuários de drogas, eles estavam armados? Não. Mas a polícia tem outra versão para abordagem. Conforme boletim de ocorrência registrado nesta delegacia, Hering estava com este revólver calibre .38, com três munições. Ele teria disparado pelo menos duas vezes contra os policiais, que revidaram o ataque. Pela noite, a população revoltada depredou a delegacia. Os moradores acusavam a polícia de forjar o flagrante e gritavam por justiça. Já está tudo em apuração. A ocorrência já foi apresentada lá no 19º. E aqui nós estamos ouvindo todos os garotos que estavam no local do fato. E o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística estão fazendo as perícias esclarecedoras para que a gente possa definir a linha de investigação aqui. Testemunhas passaram a noite depondo na delegacia. A família do rapaz informou que vai formalizar uma denúncia na corrigidoria da polícia militar. Uma situação bem problemática. A perícia vai ter que dizer e vai ter que responder as circunstâncias, se realmente esse menino estava armado ou não. O Carlinho já estava aqui dizendo, é só fazer o exame lá na mão para ver se tem pólvora, né? Só que se for, se for, vamos aqui cogitar a possibilidade, a gente vê muito filme CSI, não sei o que, aqueles filmes dos Estados Unidos e tal. Se for preparar uma cena de crime para poder incriminar o menino, coloca a arma na mão dele, ele mesmo já ali baleado e faz os disparos. Vai ter pólvora na mão dele. Se for para montar uma cena de crime, não estou dizendo que foi essa situação que aconteceu, estou dizendo a possibilidade. Dá para botar pólvora na mão do menino? Dá para botar pólvora na mão do menino se ele atirar com a arma, ou a policial segura, ou a policial, quem quer que seja. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Atira com ele mesmo desacordado, mesmo ali baleado. E aí vai ter resto de pólvora na mão dele. Toda a circunstância do crime vai ter que ser avaliada. Toda a oitiva de quem estava ali envolvido vai ter que ser avaliada. Agora, se o menino estava armado, estava atirando contra os policiais e correu, tem que ver direitinho contra quem está se atirando. A gente sabe que a polícia está em uma situação de estresse, a polícia está sobrecarregada, está lutando contra o tráfico de drogas, está lutando contra a criminalidade sem equipamento suficiente, sem tudo que precisa, toda a demanda que a polícia precisa para poder trabalhar com efetividade, garantindo a segurança da própria vida. E a gente sabe que a polícia está nessas condições. É assim que está a nossa segurança, infelizmente. Nossa segurança está largada aí e a polícia está trabalhando com o que pode, com o que tem. E isso acaba ocasionando um estresse, uma tensão, que vai trazendo essas dúvidas na hora da avaliação. Agora, se realmente esse menino, um adolescente de 15 anos, que não tinha nada a ver com a criminalidade, de repente estava com os amigos ali, ninguém pode chamar o menino de bandido porque está encostado no muro. Vai chamar de bandido o menino porque estava encostado no muro? E aí sai correndo porque vê a polícia. Sabe, Deus, se estava fazendo coisa errada ou se não estava fazendo coisa errada, se de repente estava com um cigarro? Sabe que o menino é treloso, como diz a família do meu marido, né? É treloso, fica a pronta coisa escondida da mãe, achou, escondido da mãe, achou que a polícia ia fazer alguma coisa, saiu correndo e atira nas costas? É diferente se tivesse atirado pela frente. Mas isso aí a perícia vai avaliar e vai apurar realmente se o policial teve culpa ou não teve. Eu sou defensora da polícia militar e da polícia civil. Isso aqui é declarado. Declarado. Sou porque são pessoas que estão na batalha, na luta todos os dias para poder proteger a vida, proteger a pessoa, proteger a nossa sociedade. Só que em toda profissão vai ter aquela pessoa que vai pisar fora da linha do trem. Em toda profissão. Isso tem nos advogados, tem nos jornalistas, tem nos médicos, tem aquele indivíduo, infelizmente, que não vai agir, não vai respeitar todos os critérios da corporação. Então, um policial não vai, a corporação inteira não vai ser, a gente não vai duvidar de uma corporação inteira por causa de um policial. E um policial, se fizer uma besteira, a corporação também não vai ser julgada por causa disso. Agora, tudo precisa ser avaliado. Vai ser investigado e vai se apurar realmente a responsabilidade de todos eles. Agora que a polícia vem vivendo um momento de estresse, de tensão, com tanta criminalidade, com os bandidos mais armados do que os próprios policiais, ah, isso é verdade. E essas circunstâncias podem tirar a referência da polícia, a concentração da polícia, a serenidade e a sensatez da polícia. Pode tirar. A prefeitura de Manaus, por meio da Cengel, informou que tem solicitado reforço dos órgãos. Passa o TP para mim, Vanessa. Vanessa, o TP para mim, para poder ver aqui a nota. Tem solicitado reforço dos órgãos. Passa para mim. Os órgãos competentes para garantir a segurança de quem utiliza o serviço público, o espaço público esportivo. Tem que garantir a segurança. Não tem jeito. Tem que garantir a segurança desses órgãos. Eles estão lá em campos de futebol, praças públicas, que tem ali aqueles conglomerados de esporte para você poder fazer ali um exercício físico. Tem que garantir a segurança, sim. E olha, não acaba por aí não. 10 horas e 55 minutos. Na manhã de sexta-feira, um morador de rua foi encontrado morto a facadas na rua Paranaguá, ao lado ali da praça da polícia. O homem, até o momento, não foi identificado pela polícia. Não foi demonstrada a identificação dele. Esse homem era conhecido por praticar vários crimes naquela região. Quem conta tudo pra gente, traz os detalhes pra gente, é o Luiz Rodrigues. Aqui na tela, Luiz. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui ao lado da praça da polícia, exatamente no centro da cidade, onde, na manhã desta sexta-feira, um morador de rua foi morto a facadas. Segundo informações, ele veio dessa direção, já gritando por ajuda, pedindo socorro, pois ele tinha acabado de receber três facadas, sendo uma no tórax e duas no abdômen. E ele veio correndo nessa direção, tentando encontrar alguém que pudesse lhe dar ajuda. E quando ele chegou próximo a essa placa, ele caiu já quase sem vida. Populares informam que, antes, horas antes desse crime acontecer, ele estava acompanhado de mais um outro homem, conhecido como Rafael. Este morador de rua não foi identificado por populares aqui, mas ele já era conhecido aqui na área por praticar diversos crimes. Ele não teve seu nome divulgado, mas todo mundo já conhecia ele. A polícia ainda não sabe a motivação desse crime, mas trabalha com a suspeita de que estes dois moradores entraram em desentendimento na hora de dividir os objetos roubados. Márcia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda vai investigar o caso. Voltamos com você. Obrigada, Luiz. Entraram em desentendimento ao dividir os objetos roubados. E tem entendimento no crime? Não tem entendimento no crime. Tem, vamos aqui conversar, manter a amizade no crime? Não tem, só acontece no filme. Só acontece lá em Doze Homens e Um Segredo e tal, aqueles filmes. Isso aqui não acontece na vida real. Na vida real é cada um por si. Cada um por si, Deus defendendo todos. Defendendo o bandido, porque também é filho de Deus, defendendo o cidadão do bandido. Imagina só Deus lá em cima, como é que fica, né? Não pode se meter no livre-arbítrio da maldade, não pode se meter no livre-arbítrio da bondade, porque ele mesmo determinou as regras dele. Então a gente está vendo aí mais uma situação de chegar ao limite. Não tem amizade, não tem amiguinho no crime, não tem isso. Na hora que o bicho pega, um mata o outro e acabou. Eu vou ficar com tudo, não vou dividir nada, não. Foi isso que aconteceu aí, infelizmente. A polícia vai ter que investigar agora para saber o que é que aconteceu, né? Afinal, qual foi a motivação? O que aconteceu, todo mundo sabe. Morreu a facadas. Se realmente quem foi, se foi esse o motivo e quem é o autor desse crime. 10 horas e 58 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, vamos agora mudar de assunto, vamos dar uma amenizada aqui na notícia, né? Bora conversar aqui mais tranquilo. Eu tenho uma dica para você que está do outro lado. Acabando o mês de outubro, todo mundo de rosa aqui na TV, em homenagem ao outubro rosa que está chegando ao fim. E está chegando o fim do ano também. Cadê a dieta? Está em dia? Vem cá. Bora aqui ter esse papo reto que eu quero falar com você, que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível. Tem gente que faz tudo para emagrecer, né? Faz aquela cirurgia de redução do estômago e dietas malucas que só prejudicam a saúde. Não dá para fazer isso. É uma loucura. Ficar mais linda e lindão e com mais saúde exige cuidados. E o melhor mesmo para a sua saúde e para a sua beleza é tomar body caps. Com o kit body caps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Tudo isso sem fazer sacrifícios absurdos ou sem colocar em risco a sua vida. O body caps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar para você o body caps dentro das cápsulas. Está vendo? É um complexo de fibras, olha só. Que em contato com a água forma uma geleia, uma gelatina que vai ocupar espaço no seu estômago. Olha só como é que fica. Está vendo? Claro que ele é absorvido normalmente pelo intestino. Ainda melhor o trânsito intestinal, viu? É show. E você vai emagrecer, vai perder a fome. Você emagrece sem passar fome. Fica fácil, né não? São só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com 400 ml de água. Para que você tenha a mesma sensação de saciedade. Comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pegue o seu cartão de crédito e ligue para 0800 5800 0282. Você adquire agora o seu kit body caps, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 kg por mês. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizantes para o dia e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o body caps e você também pode. Mas atenção, o body caps está com uma promoção incrível. Presta atenção. São 200 reais de desconto para pagamento no cartão. 200 reais de desconto. Você vai perder essa oportunidade? Claro que não. Pegue o seu cartão de crédito e ligue agora para o número que está aí na sua tela. Body caps, faz bem viver bem. Viver bem com o body caps. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem aqui comigo que eu tenho ingresso. Hoje é sexta-feira, a gente não teve música, mas a gente tem um monte de coisa legal hoje no nosso programa. A gente tem ingresso aqui do Samba Manaus. Dia 1º de novembro às 6 da tarde, 6 horas da noite. Pega aqui, faz a foto agora para poder ir para o Samba Manaus. Atenção, tem mais ingressos ali que eu estou vendo uma gata ali na minha esquerda, aqui na minha perpendicular. Vou já ali conversar com ela. Mas por enquanto, faz essa foto aqui para ir para o Samba Manaus. Atenção, 1º de novembro, Samba Manaus. Manda a foto para o WhatsApp dizendo eu quero participar do Samba Manaus. Ok, está aqui um par de ingressos, cortesia pista, 6 horas da tarde. Agora eu atravesso e vou aqui conversar com Manu, linda gata. Vem cá comigo, fique bem aqui nesse tempo, por favor, Tê, de tudo de bom. Isso. Tudo bom, Manuzinha? Tudo bem, Márcia. Bom dia, bom dia para você que está assistindo o programa agora. Me dá para cá esses ingressos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, adoro esse programa. A gente também, a gente também. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Vai ter festa de Halloween no aeroporto? Vai ter aeroporto desativado, TPS2, eu estou nessa câmera, né? Isso. Eduardinho. Hoje você olhar, eles vão lhe pegar. Ah, está ótimo. Você que manda, tá? Fica à vontade. Pois olha para lá, vai. Hoje, 26 de outubro, a partir das 23 horas, é o check-in para esse embarque. Vai levar a gente para as escalas e conexões. Vai ter funk, música eletrônica, o melhor do sertanejo. E também a nossa atração principal que vem do Rio de Janeiro, DJ Zulu, que é a nossa atração nacional. DJ Zulu, atração nacional, mostra aqui os ingressos para você ganhar também esse par de ingressos para hoje, tá? A partir das 11 horas da noite. Manda selfie no WhatsApp. Você pode mandar selfie agora, eu segurando os ingressos, ou na hora que a Manuzinha estiver convidando você, que eu vou conversar com ela ainda aqui. Faz a foto agora, faz a selfie. Nós duas aqui juntas, porque eu também quero aparecer do lado de Manu, que é para eu ganhar alguns seguidores no meu Instagram. Entendeu? Eu que pego os seus seguidores no Instagram, maravilhosa. Mas para, eu que pego, para, eu que pego. Que horas? Começa 11 horas, né? Hoje, às 23 horas. Tem que ir fantasiado e tal, tem que ir assim, vai ter algum prêmio para quem está com a melhor fantasia, essas coisas. Vai ter concurso de fantasia. O primeiro lugar vai levar uma viagem para qualquer lugar do Brasil. É o acompanhante também que ele vai poder... A gente escolhe para onde que a gente quer ir? Escolhe para onde que é ir, não é maravilhoso? E mais 500 reais em dinheiro. Também tem premiação em dinheiro para segundo e terceiro lugar. Vai ser uma festa incrível, com muitas surpresas. Mas quem não quiser ir fantasiado, pode entrar? Deve ir, não pode ir vestido de outra cor, né? Tem que ir de preto ou então maquiado a caráter, com essa caracterização aí do Halloween, dessas festas incríveis. Que lembram bruxas, vampiros, enfim. O walkie death. Exatamente. Olha aí a trilha, tá, gente? Isso é do arquivo X. Gesiel, isso é arquivo X, isso é ET. ET tem a ver com Halloween? Olha, lembra, né? E eu vou te falar o que vai ter. A gente vai ter algumas decorações temáticas, vai ter projeção mapeada. No teto do aeroporto, os aviões vão estar passando, fazendo pousos, decolagens. Zumbis e fantasmas vão estar vagando. A gente vai ter cemitério. Holograma, essas coisas? Vai ter tudo. Vai ter cemitério, prisão dos zumbis. A gente vai ter artistas fazendo acrobacia circenses na Lira. Teremos cortejo fúnebre, drinks diabólicos. Vai ser uma festa maravilhosa. Mas ninguém morre com esses drinks diabólicos, não. Ninguém morre se não tiver, bom, né? Coração. Coração, ok. Tem que ir preparado pra enfrentar as surpresas, porque a noite promete que vai ser uma festa diferente de tudo que o mundo de Manaus está acostumado. Que show isso aí, hein? Vai ser muito show. Eu já gostei. Já gostei disso. Vamos lá com a gente, viu? Olha, perguntaram ali do meu traje. Eu não vou fantasiada, viu, amigo? Eu vou de roupa preta. Só. Não vai fantasiada de nada. Não vou fantasiada de nada. Não tive nenhuma ideia pra não fantasiar. Eu vou de preto, que já tá bom, né? Fazer uma maquiagem básica e tá ótimo. Não precisa fantasiar de nada, minha gente, né? Agora eu, pra chegar lá, ia ter que vir toda fantasiada pra poder chamar alguma atenção. Ela não precisa. Não precisa. Obrigada, Manu. Ei, Marcia, queria falar pra mim. Pode? Pode, claro. Ó, com a câmera. Ali, vai lá. Olha, Sunglass Hut Shopping de Manauara e também Ponta Negra. Você pode encontrar lá no Bandeirão do Vieira Alves e no Açaizeiro Vieira Alves. Classe executiva por apenas 60 reais. Compre seu ingresso antecipado. E se virar o lote, Manuela, eu não consegui comprar antes. Não tem problema. Hoje à noite a gente vai ter bilheteria lá no aeroporto. Mas o valor vai ser 80 reais. Você entra e se diverte com a gente a noite inteira com o DJ My7, DJ Carol Amaral, nossa atração nacional DJ Zulu, diretamente do Rio de Janeiro e também João Vítor e Rodrigo. Te espero lá. Além de todas aquelas outras coisas que ela disse, muito legais ali, viu? O holograma e tal, a coisa. Já tem uma ganhadora. Já tem? Já tem? Para, se for alguém da minha família, não pode, hein, gente? Poxa, eu nem enxergo ali pra ver. Não tem problema, não. Roda, enche a tela aí. Olha lá. Como é o nome da compensa? Ela é da compensa. Girassi? Irassi. Também se fosse girassi. Irassi, tu te prepara, vai fantasiada, Irassi. É, mulher, vai bem linda. Mas eu quero falar outra coisa, que a gente vai ter uma maquiadora lá na hora. Ah, é importante. É, só basta ir de preto se não quiser e fantasiado. Vai de roupa preta e lá a gente vai te produzir pra ficar bem característico. Fazer aquelas coisas rasgadas, aqueles sangue escorrendo. Aquelas feridas, assim. Aqueles tapurus andando assim na casa. Tem tapuru andando? Eu acho que tem, tem tudo. Arruma da terra lá na hora e joga lá em mim. Tem um dente, tem sangue, tem tudo. Não exagera, gente, por favor, né? Mas tá aqui, olha, a Irassi, ela dá compensa. Pode vir buscar o ingresso hoje, começa às 11 horas. Outras informações você acompanha no telefone, que tá aqui na tela pra você. E não se esqueça de ir lá. Porque se você não conseguir comprar o ingresso antes, compra na hora, que lá na hora vai estar vendendo também. Obrigada, Manu. Obrigada. Um beijinho. 11 horas e 6 minutos. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco não tem porquê. Ela não tinha porquê ter ido embora e me deixava aqui. Volta aqui. Volta aqui isso. Fica aqui isso. Agora. Agora a gente vai me levar. Me chama a atenção, uau. Olha o tamanho do mulherão, uau. Olha o tamanho do mulherão. Antes era menininha, eu te chamo a atenção, uau. Olha o tamanho do mulherão. Ela malha, arrasa, é poderosa, sim. Tira brava, qual problema? Se acha gostoso, você vai ali. Tira brava, qual problema? Tira brava, qual problema? Tira brava, qual problema?